Música Estamos de volta amigo da TV Aramaçã para as emoções do segundo tempo de até aqui 0 a 0 Nobiles e Padam categoria Junior A E o Miguel Fortunato vai contar pra gente como que foi esse primeiro tempo Miguel As duas equipes não criaram muito né, o Nobiles chegou um pouquinho mais perto do gol né É, não foi um primeiro tempo de grandes alternativas ofensivas né Não sei se o Nobiles chegou mais perto do gol ou não, o Vivian e o Padam também teve oportunidades né Que a gente até brincou com a história da sorte do Espanhol Teve aquela chance com o Popol, o time do Padam Foi um jogo de poucas alternativas, cada equipe teve o seu momento Mas não souberam concluir né, eu acredito que a equipe do Padam Precisa finalizar melhor, o time consegue finalizar um pouco mais E acho que o Nobiles por sua vez rouba mais as bolas ali na entrada da área Mas tá faltando usar mais o Nicolas através dos toques de bola, desse jeito Pra que ele possa acionar os outros jogadores e aí sim as jogadas serem criadas É, eu falei que o Nobiles teve, chegou mais perto do gol Eu lembrei daquele chute do Henrique né, que ela triscou na trave E o Nicolas que ficou na cara do gol, mas aí se complicou todo, tocou com a mão na bola E agora tem jogador do Padam caído ali Vai ser atendido pelo departamento médico aqui do Clube Atlético Aramaçã Comecinho desse segundo tempo, tá 0x0 A classificação tem em primeiro lugar o Padam com 15 pontos Segundo o Arbus também com 15 Terceiro o Nobiles com 10 Quarto a Catel com 6 Quinto o Pantera Imóveis com 6 Em sexto o Singular com 4 E na última colocação a Tentbit com 1 ponto No Novela estão se enfrentando lá Singular e Arbus Aparentemente o Arbus tá ganhando Que só dá Arbus no jogo Se o nosso câmera Marcão Bin Laden puder mostrar ali ó Lá no campo o Novela Tá rolando ali ó, o time de verde é o Arbus, o time de preto é o Singular Agora há pouco mesmo saiu um gol do Arbus E a galera tava comemorando bastante Aparentemente o Arbus tá vencendo E esse empate é bom pro Arbus né Miguel? É, o Arbus tá com jogadores a mais ali Dá pra ver até que o Singular tá meio desanimado em campo Mas é bom pro Arbus né, não tem nada a ver com isso Tá aí somando mais dois pontinhos na tabela E enquanto isso vê as duas equipes que tão brigando com ele pela liderança Se matarem aqui no bom sentido E num jogo que tá caminhando por enquanto pro empate Eu repito aqui bem, é que tá com cara de que quem fizer 1x0 leva esse jogo Jogo reiniciado por aqui Domina o Gustavo Faz a inversão pro Rick, que passinho hein Muito amigo agora o Gustavo do Rick Detalhe que o Rick já jogou um jogo inteiro no Junior B Ainda tem que correr atrás dessa bola que veio quadradíssima Quadradíssima Tchu Vem o lançamento do Pedrinho Popó Chegou bem o João Pedro Recuperou Pra mim um dos melhores jogadores da partida viu João Pedro camisa número 8 Nicolas Belo Toque de calcanhar Henrique Tira Murilo Gustavo Responde pro Colégio Nobils Escorregou ali o Pedrinho Toca de cabeça O Raoni é lateral pro Colégio Nobils O artilheiro da competição É o Robson Pereira da Silva da Catel Com 21 gols A gente fez o jogo dele né Do Robson Miguel Fortunato lembra que ele prometeu 3 gols Ele fez os 3 ou fez 2? Se eu não me engano ele fez Ele fez os 3 Não, ele fez os 3, fez os 3 sim Ele é o artilheiro da competição com 21 gols Em segundo é o Kleber Joga no Arbus Que pelo jeito ali deve ter metido caixa já E aí na terceira colocação Empatados dois jogadores que estão nessa partida O Nicolas do Nobils E o Tchu do Padam Que vem pro ataque Cruzamento do Raja e subiu a bandeira Impedimento marcado do ataque do Padam No cruzamento ali do Raja O Espanhol saiu dando um tapinha Não achou nada E aí O impedimento foi marcado Pra sorte dele Vai pra cobrança ali o Gustavo Manda pro campo de ataque Na direção do Nicolas Ajeita de cabeça pro Henrique Henrique Toca na frente Ale Nicolas Melhor pro Giovani Gustavo Bateu errado Foi pro chão Na condicionada Xena Invadiu a área Vai pintar o gol Do Padam Xena Ainda deu ataque Mas O Márcio marca ali Um puxão do Xena O Xena Foi muito Precioso Agora hein É O Xena Ele poderia ter Feito coisa melhor No lance Ele poderia Ou ter mandado Uma cacetada Pro goleiro Pelo menos dar um rebote Ou observar Do melhor A posição dos seus companheiros Aí Não foi legal Perder uma grande chance Num jogo que Até o momento Nesse segundo tempo Tem muito poucas alternativas Com poucas alternativas Você tem que aproveitar Quando ela surge Você vê O Raí tentando bater Do meio da rua Porque ele sabe Que tem pouco espaço Pra jogar Muito que o jogador Tenta bater dali Henrique Andy Zagueiro Não pode brincar Andy Deu contra-ataque Boa jogada individual E aí Tá impedido O tio Tá completamente Impedido Pedrinho Faltou inteligência Pra ele agora Faltou Mas o Gu Foi bem demais É um 3 contra ele Ele foi Pro Vai ou racha Foi na bola E conseguiu Travar a bola Porque se ele É driblado ali É um abraço Ficar 3 jogadores Do Padam Contra o goleirão Ele conseguiu O Gustavo Ele conseguiu Atrasar a jogada Com seu carrinho Mas a bola Passou ainda Do Gustavo O Pedrinho Deveria ter ido Sozinho Com ela Mas preferiu O passe E aí O tio Tava completamente Impedido Rique Kaique Pedrinho João Pedro Boa abertura Na direita Na direita Para o Rick Será que dá Para ele Não deu Não deu Mas o Rick Está correndo Bastante Para quem jogou A partida anterior Inteirinha O Rick Está correndo Demais Sai jogando Ali o Leonardo Rage Tchu Domina Pede aqui na frente Mas já está impedido Camisa número 5 Do Padão Bruno Tem um lançamento E o Tchu Está impedido E aí o Tchu Chuta a bola E vai tomar Aquele cartão Amarelo De maneira Juvenil É verdade Não tem por que Fazer isso Chutar a bola Para longe Para retardar A jogada Sua defesa Está composta Não tem por que Numa dessas Quando o jogo Pegar fogo No final Você precisa Chegar mais forte Numa bola Acaba não chegando Porque tem um amarelo Então tem que pensar Nessa jogada Porque pode fazer Falta lá na frente Nicolás Contra o Rage Melhor para o Rage Jogou contra as pernas Ali do Nicolás E ainda ganhou Tiro de meta Categoria Júnior A Que você acompanha Na TV Era Maçã Por enquanto Tudo igual Zero Padão Zero também Para o Colégio Nobiles E o João Vitor Não foi embora O poder de convencimento De seu técnico Foi bom Verdade Foi muito bom Afinal de contas Se o João Vitor Vai embora Ia ficar muito complicado Para o jogo Como a gente já Dissertou sobre isso No primeiro tempo Então com ele no gol O time está Tranquilo de goleiro Até o momento Porque ele não está Comprometendo Mesmo sendo um lateral Direito de origem E a zaga do Colégio Nobiles Imagina Imagina Para quem não A treina Sem dúvida Ao meu lado Aqui está o Castelo Que é o goleiro Da próxima categoria Jovens Está Tranquilo para o jogo Castelo Vamos aí O último jogo Infelizmente teve uma briga Teve Insultos da arquibancada Que foram levados Para dentro do campo Mas vamos ver Se hoje O futebol rola Bola rola Nosso time Sai com mais de 3 pontos Porque o nosso time Ficou muito forte No começo do campeonato Aí o índio Quis ajudar os outros times E esqueceu de ajudar o nosso Só reforço Mais ou menos Para a gente E é isso Vamos buscar agora Vai sair a falta O Bianchi pediu para eu narrar Não Você não vai narrar nada Não vai narrar nada Segura a emoção aí Seu Castelo Vamos ver o Popó O Popó que bate bem Veio o Popó Eu sequei o Popó Jogo em cima da barreira Sobrou para ele Pé esquerdo Manda por cima do gol E o Castelo Vai embora Depois dar aquela Cornetada básica No índio Caso rotineiro Aqui no Clube Atlético Aramaçã E o Castelo Que a gente percebeu Que está sóbrio Está tranquilo Está sossegado Para o próximo jogo Da categoria jovens A gente vai ver O clima de rivalidade Na categoria jovens Você que está aí Ligado Nesta partida Do Júnior Procure aí Que tem o jogo Na categoria jovens Nobiles E Padã Expectativa de bom jogo Miguel É E você que vai narrar Com certeza E deu para perceber Que a expectativa É de jogo quente Afinal de contas É muito a sério A gente percebe Que quanto mais idade Jogadores têm Mais eles vão levando a sério Os jogos aqui no clube Categoria jovens Pega fogo Então pelo que o Castelo Disse aí Vem mordida Sua equipe Para um jogo Que promete Bate para frente O espanhol De pé direito Responde ali o Bruno Aí chegou o João Pedro Faz a jogada Não evita a saída de bola Não evita não O Evilásio Está ali na linha da jogada Ergueu o seu instrumento E o Márcio Deu o arremesso Xena Lá sobra com o Raoni Faz a finta Passa o pé em cima da bola Tenta o espaço A briga é boa Ali no meio Henrique E o Márcio Para o jogo de novo Como para o jogo O Márcio Cada árbitro Tem o seu estilo O do Márcio Não é de deixar O jogo prosseguir muito Ele gosta de Ter o controle maior Das jogadas De poder estar mais Próximo do lance Com o jogo parando Ele consegue Chegar mais próximo Do lance De maneira mais fácil E eu gosto De jogo rápido Miguel A La Premier League Você também gosta bastante E hoje O Liverpool Do Miguel O Fortunato perdeu Para o Aston Villa E o Miguel Está bravo Não gostou nada Nada Mas o meu Arsenal Empatou 2x2 Com o Manchester City Estava ganhando também Miguel Mas está Está bom Foi um clássico Faz parte Faz parte Um empatezinho Um golaço Do Alex Sanches Vem para o arremesso lateral Vamos falar de Campeonato Dente de Leite Está lá na disputa O Chu Contra o Andy Chu Faz a jogada Está difícil Ali daquele lado Raí Henrique Colocou para correr O Nicolas Pede pelo meio O Ale Nicolas perde Para quem? Para o Giovani Giovani Partida perfeita Até aqui Perdeu a bola Ali o Chu Raí Raí Não tem a mesma habilidade Que o seu irmão João Pedro Boa enfiada Ali na frente Leonardo Ragi Já está dentro da área Tentou o cruzamento Explode Na marcação Do Andy E já bateu O escanteio Rapidinho O time do Padam Xena Rola atrás Chu Ragi Com o Chu Coloca na frente Fez o cruzamento Fechadinho Nas mãos do Espanhol Em dois tempos Em dois tempos Faz ali a defesa E pode pintar Um bom ataque Agora do Nobles Não vai pintar Um bom ataque Não vai porque O Kaique Vacilou Xena Perde para o Henrique João Pedro Puxa o ataque Do Nobles Boa abertura Na esquerda Com o Nicolas Aí o Nicolas Tentou colocar Na frente Esse escanteio O Nicolas Que joga aberto Pela esquerda Mas é destro O que acontece muito Lá fora No futebol europeu Aí vem a cobrança Do Nicolas Para quem Nicolas Para quem Nicolas Bate para frente O Bruno Chu Contra o Henrique Chu Deu certo Xena Bateu para o gol Pegou o goleiro Em dois tempos O Espanhol E ficou sentindo ali O pescoço O Espanhol Quase que Uma matada errada De bola Vem com uma assistência Ele tentou matar A bola para ele O Chu E a bola E a bola Acabou sobrando Para o Xena Na cara João Pedro João Pedro Faz o passe Caique Dominou Olhou para a área Fez o levantamento Jogou de graça Nas mãos Do João Vitor Aqui de pé direito Despacha para o campo de ataque Para a correria do Xena Vai saindo do gol O Espanhol O Espanhol Fica com ela Segue a partida Bastante equilibrada No João Ramirez Raoni Foi empurrado Popota impressa Cobra com o Chu O Pedrinho Já está impedido Vai levando o Chu Foi empurrado Falta marcada Pelo Márcio Fica no chão ali O Pedrinho Amarrando ali A sua chuteira Camisa número 11 Do Nobles E vem o Xena Para a cobrança Da falta Sobe ali Para a área O Raoni O Chu O Popó Vem o Xena Vai arriscar Para o gol Ela vai por cima Da meta Do Espanhol Que ele deu um pulo ali Que eu não entendi Mas o Miguel Fortunato Claro que entendeu Ah só para sair na foto Ah então está explicado Só para o impulso De ir na bola O goleiro está preparado Para saltar Aí só dá aquele pulinho Para Para Soltar um pouco A musculatura É que o senhor Não tem a classe De nós goleiros Por isso que não sabe Então beleza Está explicado Para soltar a musculatura Domina Na direita O Raj O Xena Pede na frente O toque para ele A condição é legal Será que vai chegar Será que vai chegar Vai sim Xena Domina Já está dentro da área Procura alguém para jogar Atrás Pede o Chu Já ficou difícil Ali Para a evolução Do ataque Do Padam Popó Rola atrás Bruno Arrisca Teve desvio E o Espanhol Quase Manda para o gol Quase ele faz gol Contra agora Já cobrou Escanteio Xena Em cima Da marcação Do bom Gustavo E olha o contra-ataque Nicolás Colocou para correr O Kaique Mas exagerou O Nicolás E o Murilo Tira E no lance anterior O Espanhol Quase jogou De bandido Não Olha a gente Estava brincando Que o Espanhol Tem sorte Mas estou começando A levar a cega Porque a bola Ia para fora Ele colocou a mão Para a direção Do gol E ela não entrou Deu muita sorte De novo O goleiro espanhol Porque olha Realmente Ele foi infeliz Nessa jogada E conseguiu Não tomar o gol Bola se perde Pela linha lateral É bola Para o Nobiles 18 minutos Deste que é o segundo tempo Segue 0 a 0 Vamos até A marca dos 30 Toca de cabeça ali O Popó João Pedro Destaque do jogo Até aqui O João Pedro A 1-2 O João Pedro É um jogador De qualidade Que É quem demonstra Ter mais Brilho individual Nesta equipe Do Nobiles Mas tem outros Jogadores que também Fazem um bom jogo Como esse Que corre agora Atrás da bola O Xena Está correndo bastante Ali está buscando A gente tem alguns Jogadores que Aparecem bem no jogo O próprio Raí É uma peça importante Do meio campo O Raj Faz uma boa lateral Então tem jogadores Boas Mas não é um jogo De muito brilho ainda Bianchi A gente não vê muita coisa Por exemplo O Raoni Pega a bola Driba Não consegue criar Tanta coisa No meio campo Olha o toque de cabeça Nas mãos do João Vitor No cruzamento Do Pedrinho O toque de cabeça Do Nicolas E a defesa Do João Vitor Tenta sair Para o ataque O Raj Perde a bola João Pedro Toca do lado Com o Henrique Bom lateral também O camisa meia dúzia Henrique Esse aí Faz a jogada Mas o Bruno Foi melhor que ele Kaique Tenta dar um chapéuzinho Consegue João Pedro Jogador que arranca Em velocidade E a gente vê Que aqui ele joga Como lateral defensivo E sobe quando pode Agora Como eu havia Dito antes Bianchi É um jogo Que você não tem Que ter turbilho individual Tem jogadores que trabalham Meia bola Mas não conseguem Avançar muito Porque a falta de espaço A falta de opção É um nível Muito equilibrado Às vezes quando você tem Duas equipes Do mesmo nível Se enfrentando A qualidade individual Delas desaparece Às vezes sobressai Viu um jogão Mas às vezes desaparece E aí o jogo Fica mais amarrado Mais apertado Do que propriamente Um jogo de grandes alternativas A gente viu o chute Do João Pedro E mais uma defesa Do João Vitor De João para João Toca de cabeça ali O Gustavo Ela sobra com o Raj Tenta o passe Erra Raí Esse é o Henrique Tem o Pedrinho Aqui pela direita Livre Fez a enfiada De bola Muito forte Para o Kaique Sai jogando o João Vitor Com o Popó Tem o Xena aberto Ali na direita Ele faz o lançamento Para o Tio Aí o Tio Para fazer Vai por cima E manda para fora Manda para fora O Tio Está lá na cara Do goleiro espanhol É um belo passo Do Popó Só que essa bola Do Tio É difícil de acertar Não é uma bola Muito fácil Às vezes a gente vê Um jogador profissional Fazendo isso E acha que Que não é tão difícil Mas você tem que calcular A força certinha Para ela cair no gol E encobrir o goleiro É uma bola difícil Por isso que não entrou O Tio A intenção foi boa Mas é É uma bola De difícil execução Vem o cruzamento Tira ali atrás O Raoni Escanteio para o Nobles O jogo fica mais aberto Agora Teve a chance do Nicolas Logo depois A resposta do Padam Com o Tio Aí vem a cobrança Do escanteio Bola vai sobrando Aqui para o Nicolas Saiu do gol João Vitor Foi o último A tocar nela Escanteio Para o Nobles Nicolas ia para a cobrança Do escanteio Mas deixou ali Para o Pedrinho Foi para a área O camisa 9 Ele é alto Tem que estar dentro Dentro da área O Nicolas E agora o Márcio Está ali Conversando com os jogadores Do Padam Da categoria jovens Que estão ali no aquecimento Está falando Que vai atrapalhar Aquela coisa Vem para a cobrança O Pedrinho Autorizado O levantamento Foi feito E o toque de cabeça Do Raí Vai para fora Estava livre O Raí Mas fechou o olho Miguel Ele que é zagueiro De origem Ele foi lá Subiu Só que não conseguiu Acertar o gol A gente brincou Até do insônia Que nunca dorme Ficar sempre de olho aberto Faltou esporrar Faltou ele cabecear De olho aberto Para fazer o gol Teve uma grande oportunidade Mesmo Xena Tentou ganhar na velocidade Rick Bate na bola Popó Para o Tchul Agora pode pintar O gol do Padam Tchul Tentou a finta E o Henrique Chegou para salvar Foi bem na marcação Henrique O time do Nobre Precisa marcar o Popó Senão daqui a pouco Vai sair uma enfiada de bola Que vai resultar em gol Viu, Bianchi? É, aquela bola sorrateira Do Popó Popó que é bom jogador Ainda mais agora Que está magrinho Não domina O Ale Giovani Ainda é muita dele O Giovani O negócio dele é ali atrás Mas ele foi lá Roubou Colocou na frente Tomou uma porrada Tomou uma cacetada Ali o Giovani Ah, tomou, né O camisa número 5 Da equipe do Nobre O Gustavo Ele se arremessou Arremessou o próprio corpo Ali para pegar o que desse Bola, jogador E acabou pegando O Giovani Que fez uma partida Sensacional na defesa E gera uma falta Boa Para o time do Padam Pode ser uma boa chance E receber o cartão amarelo O Gustavo Insônia Está amarelado Camisa número 5 Do Colégio Nobles Quem está ali na cobrança É o Chu Estava também o Xena Mas o Xena Foi para a área Vai o Chu Chu contra a Espanhol Vem para a cobrança o Chu Autorizado Pé esquerdo bateu em cima da barreira Sobrou para ele Chu Procura o espaço Não consegue Nicolas Chega e afasta Pegou mal na bola Agora o Chu Ragi Joga para dentro da área Popó Gol Do Padam Popó Camisa 15 A dele Estava lá dentro da área Sozinho E cumprimentou de cabeça Sem chances para o Espanhol Sai na frente O Padam Popó Um Padam Zero Nobles O Popó que costuma dar aquele passe com azeite Agora foi ele que recebeu o passe do Ragi Miguel Fortunato O Ragi tem uma boa qualidade de passe E a gente já estava observando né Bianchi O Popó livre Dando passes ali em profundidade Continuou livre Alguém tinha que colar nele Ele agora cola uma marcação maior ali em cima do Popó Cola ali o Rai em cima dele Mas agora já está 1x0 né O time do Padam Teve 5 minutinhos nem isso Teve 5 minutinhos nem este domínio agora Nesse momento do jogo foi suficiente Para conseguir chegar no seu gol E do jeito que a carroagem vai andando Pode conseguir uma vitória Num jogo mais truncado do que jogado Mas futebol é isso Nem sempre você tem muito espaço para jogar Às vezes se dificulta E é jogo grande dentro da competição É jogo de dois times que brigam lá em cima Então é normal que essa Que tenha poucos espaços Que um não queira deixar o outro jogar E você tem que saber sair desse problema E saber vencer Quem está sabendo vencer melhor até o momento É o time do Padam Principalmente por causa do Popó Na próxima rodada o Padam enfrenta Tente Beach E o 9 eles pegam a Catel Essa aqui é a próxima rodada Categoria Dente de Leite Aqui no Junior A Tem escanteio o time do Padam Xena Na cobrança de pé esquerdo Tentou pegar de primeiro o Pedrinho Ela explodiu ali No Henrique Leite Tchu Contra dois jogadores Tenta jogada individual Boa jogada do Tchu Tentou rolar para trás Ela pega no João Pedro Fica com escanteio o Padam Agora rapidinho Bianchi Que a equipe do Padam Pega a Tente Beach Última colocada né Então Pode ser uma grande oportunidade Tente Beach não ganhou nenhuma ainda Aí o bate e rebate Dentro da área do Nobles Rick dá um chutão para frente Falhou agora o Giovani Mas o Rajo foi bem Giovani Esse não foge de nenhuma dividida O Giovani Aí o Henrique Tentou levar pelo setor esquerdo Errou Giovani Contra o Gustavo Foi bem o Gustavo Faz o lançamento Chega o Bruno Recupera Henrique Raí Perde ali para o Popó Mais uma vez o Henrique O Rajo jogando sério Afasta o perigo Já que o vença o jogo Por um a zero Restando Dois minutinhos Para o término Do jogo E o Padam Vai ficando com a vitória Miguel É o Padam Vai ficando com a vitória E é um time Que está mais inteiro Nesse momento do jogo A gente percebe O time do Padam Mais com a bola Sentiu um pouco o gol Está meio nervoso Olha aí o Xena Na cara do gol Para fazer o segundo Gol Do Padam Xena Camisa 11 A dele Faz o segundo Do Padam Cosali é enfiada de bola Ele ficou cara a cara Com o goleiro espanhol Só tirou do goleiro Dois Padam Zero Nobles Vai mostrando Por que é líder O time do Padam Na categoria Júnior A E está nocauteado Mais um trocadinho Mas é verdade Está nocauteado O time do Nobles Depois do gol Abaixou a cabeça E não consegue mais render Não consegue mais marcar Com a intensidade Que marcava Está errando passes Muito fáceis De acertar Que não costuma errar Vai tentar reager agora Mas o time sentiu Olha só O Nicolas Isso é piada Nicolas Chute horroroso Do camisa número 9 E agora o Padam Não tem pressa alguma Vence o jogo Por 2x0 O Arbus Estava ganhando Lá no campo novela Estava prestando atenção Nesse jogo aqui O empate Estava ótimo Mas aí o Padam Foi lá e resolveu Com 2 gols No finalzinho Vai terminar o jogo Aqui no campo João Ramires Henrique Fez o toque Para o Nicolas Condição é legal Vai fazendo E não Nicolas Agora tentou o Nicolas E não conseguiu Não foi a tarde Do Nicolas É Hoje ele não conseguiu Render muito bem Nesse lance Faltou um pouco De coragem Para chicotear A bola de primeira Depois ficou ruim Para ele Realmente Hoje ele até Teve oportunidades Mas não conseguiu Concluir João Pedro Faz o passe na frente Chega Bruno De bico Também vale De bico E zagueiro Que se preze De vez em quando Dá um bico nela O Bruno foi De bico Tirou E acabou Fim De papo No Ramires E deu para Dan Para Dan 2 Zero Nobiles Vamos lá embaixo Com as entrevistas Aqui com o Popó Que jogo amarrado Jogo difícil Até conseguir fazer o gol Foi muito difícil O jogo Hoje a gente está Em primeiro Mas hoje foi complicado E fala do teu gol Rapidamente Foi um gol de oportunismo Entrei ali na área De surpresa E acabei fazendo o gol Acabei de fazer o gol A 10 da equipe do Nobiles Tentou conduzir essa equipe Mas jogo amarrado Difícil Eles chegaram no gol primeiro É um jogo difícil Uma equipe está na nossa frente Por 3 pontos Tentei buscar a vitória Mas não deu No próximo jogo Peguei a cabeça Trabalhar para ganhar Você esteve na companhia De Eduardo Bianchi Miguel Fortunato A gente vai ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima TV Aramaçã Que já nasceu campeã E até a próxima